E aí galera, agora é oficial, tá mano? Manutenção aí, atualização, né? V3.0.1 chega nessa madrugada aí e já falamos muitas e muitas coisas com vocês a respeito aí de tudo que pode estar chegando no game e agora vamos estar conversando ainda mais aí com vocês nesse vídeo tradicional de toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 18 horas, pode chegar no canal do Baronzeira que vai ter as melhores informações pra você a respeito do eFootball24. Então se inscreva no canal, ativa o seu sino, é só isso, é só isso, mano. Se inscreva, deixa aquela moral, tô quase fechando aí, 90 mil inscritos e com certeza é uma moral ter você com a gente todos os dias, tá galera? Vídeos, 8 da manhã, meio-dia e às 18 horas, tá? Então fortalece aí, deixando o seu likezão. Beleza? Ó, manos, vamos aqui sem enrolação, tá? Vou falar com vocês do passe de partida logo, tá? O passe de partida aqui, ó, vou ver se a mensagem está por aqui ainda aqui, ó. O passe de partida está em 50% de desconto, então vai acabar agora se você comprar ou não, você vai perder aí essa porcentagem aí. Então vale a pena? Vale a pena caso você não tenha comprado nenhum, por quê? Porque vai estar dessa forma aí, rapaziada, ó. 250 e 250, então o que você vai ganhar aí de volta praticamente vai compensar e muito aí mesmo você pegar, né? Pegou 200 moedas de volta, tá? E nesse último aqui você pegaria aí 300 moedas de volta. Então só por esse fato, né, vale a pena você ir em busca, ó, 300 moedas de volta aí, tá? Caso você não tenha comprado nenhum, tá mano? Eu só vou ver se está com a música aqui, galera, que eu sempre esqueço. Aí o YouTube ele pega e dá direitos, tá? Direitos, tá? Não. Beleza, eu sempre esqueço, mas o YouTube ele dá direitos aí. E a gente acaba perdendo o vídeo ou a monetização do vídeo, né? Ninguém vai trabalhar aqui de grátis, né mano? Ninguém vai trabalhar de grátis. Vamos focar aqui então no passe, começando aqui no passe de partida, vamos continuar aqui no passe de partida, por quê? Vai se encerrar, vai chegar um novo passe e vai chegar novos jogadores em destaque aqui nesses passes que você consegue até mesmo grátis, tá galera? Já tem vídeo aqui no canal falando a respeito aqui dos próximos jogadores do passe de partida. Mas eu gostaria de lembrar vocês o quê, mano? O passe de partida ou os contratos selecionados dessa mesma data, tá? Foi aqui dia 6 do... dia 6 do 10 de 2022, tá? Foram contratos aqui de transferência. Barão, quer dizer que vai vir contrato de transferência? Tem uma chance sim, porque a Konami, ela traz aí jogadores, digamos que repetido, sei lá, enfim, tá? Porém, ela já nos informou que sempre vai trazer jogadores novos e mais novos, novas cartas, enfim, tá? Por isso mesmo, a gente tem um videozinho aí falando de uma provável box chegando para hoje, tá? Então temos aí o Sadio Mané, eu falo hoje, mas entenda como amanhã, tá? Até mesmo o Sadio Mané aí chegando, já que o Alnace, ao que tudo indica, vai estar voltando para o game ou vai ser a primeira vez do Alnace no eFootball. Então fique ligado aí, uma provável box, já tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar fixado para vocês que não assistiram ainda, assistir e conhecer esses jogadores, mano, e vocês ficarem familiarizados aí de tudo, tá? Também, manos, uma pequena chance aí, né? Ou uma grande chance também de chegar os contratos selecionados da Champions League. Deixa eu só ver aqui qual jogadorzinho aqui da Champions League que eu posso mostrar para vocês. Beleza, seria essa carta mais ou menos desse jeito aí, se a Konami não mudasse o design da carta, tá? Essa aí é uma carta da Champions League de contratos selecionados. Então tá bem, é uma forte candidata para estar voltando, ou até mesmo pode ser que teremos duas, três boxes aí de contratos selecionados. Vocês podem esperar tudo aí da Konami. Já chegou a ter quatro boxes de contratos selecionados, tá, mano? Bem lá no início, mas teve quatro boxes de contratos selecionados, tá? Então os times BR aqui devem estar voltando também, beleza? Nessa atualização aí, o Megão queridão, o Vasco, Corinthians, Internacional, entre outros aqui. E vai estar voltando, como a gente já conversou com vocês diversas vezes, tá? Que viraram aí time genérico. Uma pequena chance aí para o Palmeiras. Eu particularmente não acredito, mas é uma pequena chance para o Palmeiras, tá? E a gente falou da Champions League da Ásia, tá, mano? Eu acho que a Konami vai voltar suas atenções toda nessa Champions League da Ásia para essa temporada, tá, galera? Porque muitos jogadores foram para a Arábia e vai estar nessa Champions. Eu particularmente, se eu fosse a Konami, eu voltaria as minhas atenções, obviamente, para o campeonato que eu tenho e que agora vão ter bastantes estrelas, né? Cristiano Ronaldo, tem o Neymar, Brozovic, Mané, entre outros. Então essa Champions League da Ásia, digamos que 90% de chance para ela estar aí chegando atualizada nessa madrugada. A gente não vai dar certeza porque a Konami é maluca, mano. A Konami é totalmente maluca mesmo, tá? E eventos e modos. Eventos e modos aqui que é o que a galera mais quer saber, tá? Bom, mano, do que a Konami já nos passou, né? Chegou o nosso queridíssimo modo Coop. E agora parece que vai chegar um tal de My League, um evento aí, ou um modo chamado My League nessa atualização, tá? O que seria My League, Barão? Eu não... Vou ser sincero para vocês, eu nunca joguei My League. Se alguém já jogou, comenta aí embaixo aí, tá? Eu já joguei Master League. A não ser que seja Master League genérico, chegando aqui para o iFootball, eu realmente não conheço My League. Seria mais ou menos um modo de temporada, pelo que eu li e pesquisei, tá? Mas se realmente for um modo de temporada, seria bacana também, né? Poder jogar uma temporada, acabar. Era basicamente a Master League que eu jogava, né? Master League você montava o time, contratava no mercado. O mercado tinha os campeonatos regionais, né? Brasileirão ou Premier League, enfim. Daí você classificava para Champions League ou para Libertadores. E você tinha convite também para estar aceitando seleções caso você fosse bem, tá, galera? Caso você fosse bem. Mas, né, mano? Vamos aguardar. Tem grande chance mesmo de chegar essa My League aí no game, tá? Formações, meio-dia de quinta-feira, trazemos, traremos, né? Outro jeito de trazer sempre traz, né? As melhores formações para todos vocês, mano. Meio-dia, se você está esperando uma formação aí como essa está voltando, entre outras, a gente vai trazer para vocês aí as melhores formações da semana. Então, fiquem ligados para vocês não perderem absolutamente nada. Toda quinta-feira, meio-dia, a gente faz o apanhado das melhores formações, formações novas que chegam no game e traz aqui para vocês. Então, por isso que eu sempre friso. Se inscreva no canal e ativa esse sineco aí, meu parceiro. Vocês não vão se arrepender, hein? Lojinha, hoje é o dia. Hoje a Konami tem que se consagrar, galera. Ó, na moral, eu não estou acreditando, mano. Ó, hoje vai sair Pepe Kassi Filho, Pepe Kassi Pai e o Iacopino, tá? Então, hoje a Konami se consagra, mano. Hoje a Konami... Você está doido. A Konami tem que se consagrar. Hoje eu não estou acreditando que ela não vai se consagrar, galera. Não estou acreditando que ela não irá se consagrar. Nove jogadores na lojinha aí. Vai sair três, mano. Mas a probabilidade de chegar apenas um é enorme, tá? Mas eu, pensando com meus botões aqui, tá? Cartas épicas, na minha opinião, já não vale mais nada. Porque agora tem novas épicas com ímpeto. Então, para mim, não faz sentido nenhum você ir em busca de uma box que tenha o Ronaldinho, o Maicon ou o Gilberto Silva, sendo que esses jogadores vão vir versões com ímpeto. Então, seria maluquice com doideira. Então, agora é a hora da Konami realmente trazer o público de volta para ela, né? Colocar jogadores épicos bons ou tops na lojinha, tá? Porque não adianta só pensar no bolso. Já perdeu um público imenso e vai continuar perdendo o público até começar a sentir no bolso se continuar dessa forma, tá? A gente tem, aí ó, 67 mil em futebol pontos para fazer absolutamente nada. Enfim, tá? Essa é a realidade que eu vos trago para vocês. Mas, quer dizer, essa é o que eu penso, né? Mas a realidade para vocês todos ficarem tranquilos, tá? Parque Sensunga, ONU e o Cubo, cartas lendárias, tá? Eu tenho que trabalhar aqui com as possibilidades que a Konami sempre nos traz. E uma das possibilidades enormes de estar acontecendo realmente seria essa box, esses jogadores, na verdade, na lojinha, tá? Quem já conhece a Konami sabe do que eu estou dizendo, tá? Todo mundo sabe do que eu estou dizendo. Quem já conhece a mamãe Konami. Galera, POTW, quem já acompanha, quem já sabe, quem já acompanha o Barãozera, está por dentro de alguns jogadores que vão estar chegando. Para quem não acompanha também aí, POTW, é cartas que vocês conseguem, pelo menos, uma mãozinha grátis aí, que seria essa box que está rolando hoje aí, tá? Porém, os jogadores mais cotados para chegar nessa semana está aí. E ele, entre eles, Latauro Martini, na minha opinião, é 99% de chance. A Konami já trouxe aí nas suas redes sociais jogadores, os três jogadores, né? E um deles, com certeza, é o Latauro Martini e os demais jogadores estão aí, né? O Ostigardi, temos aí o Almiron, temos ali o Martinho Dengard, Correia, entre outros jogadores para chegar, tá? E os épicos, tá? Mano, a Pox agora está sendo no domingo de épicos. Hoje, eu acredito que vai chegar jogadores na lojinha, na lojinha não, perdão, no bancos de dados, novos jogadores estarão chegando no bancos de dados, tá? Inclusive, eu, Barão, acredito, quem sabe, num Messi cabeludo aí, um dos Messi mais apelão do game, que todo mundo aguarda estar voltando, tá? Ancara, Messi, aí seria perfeito para o game, tá? Podemos sonhar com o Henri, beleza? Vamos aguardar cair no banco de dados hoje. Amanhã eu já trago para vocês aqui no canal quais jogadores chegaram no banco de dados. E o Neymar, lembrando que Messi e o Neymar são embaixadores do game, tá? E tem o Miura pelo Santos. A Konami, ela não traz o Neymar pelo Santos porque, realmente, ela não quer. Essa é a verdade, tá? Porque se pode usar o Miura no Santos, Neymar é embaixador, por que não traz esse Neymar peludo aí? Fica a pergunta para vocês aí. Será que ela acha que não vai vender? Essa é uma questão aí que eu já estou começando a achar, porque talvez a Konami, ela acha que não vai vender. Vale lembrar que no teaserzinho tinha várias cartas do Neymar, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Eu acho que eu não tenho mais. Mas tinha várias cartas do Neymar apresentando. Achei aqui, ó. Tinha várias cartas do Neymar aí. A Konami apresentou várias cartas do Neymar, tá? Não se esqueça. Mas até hoje, absolutamente, não chegou nada. Até o presente momento, não chegou absolutamente nada, tá? Mas, como vocês podem ver aí, é uma chance muito grande mesmo de chegar esse Neymaru aí no game, tá? É uma grande chance mesmo de estar chegando esse Neymaru. Beleza? Além do Neymaru aí, vamos falar aqui da possibilidade, tá, mano? As cartas GOAT. Não se esqueçam. Todos esses mestres estão no banco de dados há muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a Konami, ela vai soltar aí esses jogadores, tá? Não se esqueçam disso. Mais cedo ou mais tarde, a Konami solta esses jogadores aí. E pode ser até agora mesmo, tá? Nessa atualização. A Konami, como vocês podem ver, ela não tá esperando mais as cartas. Ela tá ultrapassando, eu ia falar, atropelando cartas em cima de cartas. Já foi... A Konami já não tem mais um padrão, mas não. Então, ela tá aí passando por cima de cartas e cartas e cartas. E a galera tá comprando as cartas, né? Então, se a galera não tivesse comprando, a Konami não estaria atropelando, tá? E fechando aqui o vídeo hoje. Deixei aqui. Eu ia falar no começo, mas acabei esquecendo. Vou falar aqui no final. Os pacotão grandão. A galera aí pergunta. Ah, Barão, quando eu vi o pacotão do Colibali? Querer pegar o pacotão do Colibali. Ai, Barão, quero pegar o pacotão do Neymar. Manos, hoje, né? Temos apenas o pacotão grandão do Messi. Esse pacotão grandão praticamente vai ficar o ano todo aí, tá? Mais uma vez, se baseando no que a Konami já nos trouxe, nessa mesma data, em outubro do dia 6, esses pacotão grandão aí chegaram. Bruno Fernandes, Alexander e Arnold. Deixa eu dar uma adiantada aqui no vídeo, tá? Já pode ver o pacotão grandão aí dos dois. Até os jogadores que vieram junto aí. Deixa eu pegar aqui. Chegamos pra cá, pá. Aí, pro lado aqui, veio Barcelona, Bayern. Pra vocês verem aí o pacotão do Barcelona e do Bayern. Manchester United. Vou botar mais pro lado aqui. Arsenal, tá? Milan e Internacional, além do clube aí do América do México e dois pacotão grandão de treinadores. Então, nessa madrugada, a chance dos pacotão estarem voltando é muito grande, de acordo com o planejamento da Konami, que trouxe os pacotão aí nesse mesmo período, tá? Então, pode ficar tranquilo aí. Já tem muito tempo que não vem pacotes além do MES. Então, a grande chance de chegar os pacotão agora nessa madrugada. Então, prepara aí o bolso de vocês. Beleza? Galera, é isso aí. Hoje eu vou fazer o corujão. Provavelmente eu devo começar esse corujão lá pras duas. Uma, duas horas da manhã, tá? Para a gente não ficar esperando tanto. Já que a mamãe Konami, essa maledita, só traz as paradas bem de madrugada mesmo. Então, se inscreva no canal, ativa o sino. Meu canal de lives é o canal Barão das Lives. Fortalece lá também. O Brito estendeu um pouquinho hoje a mais, porque a gente tem que falar com vocês de tudo aí. As possibilidades de estar chegando no game. Então, novos jogadores estão chegando. Novos modos de jogos. Nova campanha. Pode esperar também chegando nessa madrugada. E aqui no canal você vai ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal, ativa o sino e eu já conto com vocês já no próximo vídeo, tá? Não se esqueça, canal Barão das Lives. Você vai encontrar tudo a respeito aí também das nossas lives e também dos nossos conteúdos. Valeu, manos. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Não se esqueça, se inscreva no canal. Hoje tem live e amanhã cedo tem vídeo com o apanhado de tudo. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.